Eu já não posso mais aguardar, está atrasado. Por favor, cheque se chegou. É muito valioso. Por favor, cheque outra vez. Como assim já foi entregue? Isso é impossível. Cheque outra vez. Seu boneco de treinamento chegou. Obrigado, Milady, mas já estou usando meu boneco de treino. O que você disse? Disse que já estou usando meu boneco de treinamento. Não. O que há de errado? Ivan? Aquele é seu boneco de treinamento. Excelente. E o que é esse pedaço de lixo? Esse lixo é um traje de honra real. Ele foi emprestado ao museu, é mais velho que você. Mais velho é que eu, pode até ser, mas nem de perto é tão bonito. Ivan, você não entendeu. Isso é muito, muito valioso e antigo. Não é mais. Eu tenho que ligar para o dono. Isso não vai ser nada bom. Ouro. Ouro para todo mundo. Venham e peguem. Fiquem à vontade. É de vocês, cidadãos de Benji e Amber Beach. De mim, para vocês. Seis dólares por um hambúrguer. Isso é um absurdo. Duas pratas, uma bebida. É, mas você que pediu e você comeu, não foi isso? Oi? Tem algum problema? Sim, tem sim. É, eu não gosto de jogar dinheiro fora. É, você não pode pagar com isso. É claro que eu posso. Elas são ouro puro. Quem falou? O cara lá fora. Ele está dando elas como se fosse doce. E sem gorjeta para você. O cara lá fora estava dando elas. Você tem que entender, Arthur. Isso aqui é um problema. Senhorita Morgan. Você mencionou que houve um pequeno problema com o meu traje de honra? Eu receio que sim, senhor Smith. Esse traje de honra foi usado por um imperador. Tem mais de mil anos de idade. Ah, sim. Isso explica a qualidade infinita. Ele vale dois milhões de dólares. Tem certeza disto? Sinceramente, senhor, como um cavaleiro, eu devo dizer, isso não valeria dois pães num campo de batalha. Ele vale dinheiro, seu grande idiota. Dinheiro é o que você me deve. E dinheiro é o que eu quero. Como deseja. Pague logo, senhorita Morgan. Você não faz ideia de quanto dinheiro é isso, Ivan. O museu não tem dois milhões de dólares assim para gastar. Se eu não receber dois milhões de dólares e rápido, vou tomar esse museu e vender peça por peça. O senhor não pode... O senhor é o que você faz. Ah.